Pessoal, ó, filhote de canário da terra Tá com 5 dias, eles estão bem alimentados Tá? Então, estão bem grandes Mas eu vou mostrar como é que faz Aqui, ó, segura 3 dedos pra frente e um pra trás Faz uma, eu penso numa flecha aqui, ó Faz uma flechinha com os 3 dedos da frente Pra poder encaixar no anel E passar até apontar um primeiro dedo aqui Tem um dedo que dobrou, ó Então vamos lá de novo Só ter calma Beleza Passou, ó Agora aqui eu empurro com o dedo, esse dedo pra trás E eu puxo a anilha Não o pé, nem o dedo do passarinho Tá? E aí a gente vai, nesse nozinho aqui do pé é o pior Quando ele tá grande assim Minha mão tá um pouco suada Mas ó, passou Aí vou mais um pouquinho na canela dele E puxo o dedo pra fora do anel Vamos lá Aí Tá aqui O pézinho dele, beleza Tá? Mais um anilhado E aí E aí